A partir desta segunda-feira, o PROCON passa a atender neste endereço, na rua Araribóia 185, próximo à Prefeitura, bem no centro da cidade. O espaço é maior, o que possibilita o distanciamento necessário para os atendimentos, em especial nesse período de pandemia. Com um local maior, os atendimentos não precisam mais ser agendados. A partir de agora, o atendimento será de forma mais ampla. Antes, o consumidor precisava fazer o agendamento prévio para fazer o atendimento. Agora, o atendimento vai ser das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 de segunda a sexta. Não é necessário agendar. É só o consumidor vir até o local e será atendido. O atendimento é feito por ordem de chegada, após a retirada da senha. O PROCON disponibiliza o WhatsApp para esclarecimento de dúvidas, o 99107-6394. Elaine falou sobre a procura dos atendimentos nesse período. Problemas com a telefonia ainda lideram as reclamações. O campeão das reclamações sempre tem sido as empresas de telefonia, mas a gente também verificou uma crescente demanda com relação aos empréstimos consignados. Os usuários do INSS, os pensionistas, aposentados, eles têm reclamado bastante de empréstimos que eles não solicitaram e que eles estão verificando o valor depositado e, posteriormente, os descontos nos seus salários.